Eitaço, que a gente foi surpreendido, será que foi surpreendido? Máfia, ali na Canaã. Uma operação da polícia prendeu uma quadrilha que roubava carros em outros estados e trazia pra cá, pra vender peças aqui em Goiânia. Pra saber mais informações sobre isso, já estamos aqui com o delegado Alexandre Neto, que vai contar, doutor, como que começou essa investigação e como é que vocês chegaram a esse esquema. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, a investigação começou com roubo de veículo, uma caminhonete, uma Toyota Hilux, e ela foi desmanchada muito breve. E a gente conseguiu localizar algumas peças pra onde tinham ido. Então, a partir dessa primeira loja, a gente iniciou as investigações e conseguimos abranger outros comerciantes da região e percebemos que eles fazem um esquema quase que hermeticamente fechado. Eles dão assistência entre eles, eles fornecem notas uns pros outros, eles compram peças e vendem peças entre eles. Então, tudo pra ludibriar a investigação e os órgãos reguladores. Um esquema mafioso, digamos ali, uma associação criminosa, muito bem definida e engendrada, doutor? Exatamente. Uma organização criminosa que ela prestava assistência mútua. Então, eles forneciam notas falsas, notas de leilão, eles vendiam peças entre eles. Então, a gente conseguiu, depois de muito trabalho, conseguimos reunir provas suficientes e efetuamos a prisão temporária, oito prisões temporárias e onze mandados de busca. E nos mandados de busca, hoje, conseguimos recuperar mais algumas peças roubadas. Doutor, agora tem outra coisa. A gente lembra de um tempo recente aqui na capital, onde estavam roubando aí, furtando, trinta carros numa noite, aquela coisa toda. Graças a Deus, isso aí diminuiu. Graças a Deus e ao trabalho de vocês, isso aí diminuiu drasticamente. Ainda bem, são bons números. Então, esse pessoal estava trazendo de fora, por exemplo, furtando, roubando fora e trazendo aqui pra desmanchar e vender? É, o que ocorre é que com os trabalhos das forças policiais, policiais, o número de roubos de veículos, principalmente, reduziu drasticamente de cinco anos pra cá. Então, eles começam a trazer peças de outros estados. Então, nós notamos um grande volume de peças vindo do estado de São Paulo. E a rapidez com que eles agem é impressionante. O roubo ocorre em São Paulo em um dia, no dia seguinte as peças já estão aqui. Os caras desmontam o carro igual aquele pessoal lá da Fórmula 1, é, doutor? Daquela manutenção? Até mais rápido, até mais rápido. Até mais rápido. Gostei. Delegado, parabéns pelo trabalho. Manda um abraço pro pessoal da Furtis Roubos, pessoal da Polícia Civil no geral. Parabéns mesmo. Continuem assim, porque são vocês que trazem paz pra nós. E essas máfias aí, vamos sufocar esse povo até acabar. Boa noite. É essa, boa noite. Valeu. É, o pessoal desmonta assim, igual o pessoal lá da Fórmula 1. Ê, bandidagem! É, o pessoal desmonta assim.